Música 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 Ó Slime, até agora seus parentes de ontem Não foram embora, cara, que que eles estão fazendo aqui Dentro de sala, que que vocês estão fazendo aqui embaixo da mesa Que que é isso aqui, velho? Tô de camper, mano, tô de camper Tô vindo em droga Vai uma pedrinha verde É uma pedrinha, velho É uma pedrinha, velho Lá, lá, lá Que pastor com as ovelhas aqui Que isso Vocês estão escondidos aí, fazendo o que de vez da minha mesa, velho? Sai de uns dois aí, meu amigo Aqui, ó, aqui, ó Só aqui, mano, ó Caraca, que vida louca Slime, olha aqui, velho É bom que eu já arrumei minha mesa de novo Seguinte, Mobis Como vocês estão, como foi o dia de ontem de vocês Eu gostaria de ver um pouco mais da vida de vocês Quem tem uma foto pra poder mostrar aí pro professor? Eu encontrei essas coisas aqui Que que é isso, Zezinho? Eu dei uma foto aqui Não fala de foto, não Por que não, Gruber? O que que você não quer falar de foto, velho? Ontem eu não falei que eu tava no banheiro Lembra daquele incidente da explosão? Lembra, o que que aconteceu? Isso daqui? Nossa Professor, minha foto aqui, ó O prendeu comigo, irmão? Calma, pera, pera, deixa eu... Olha o que aconteceu, Russo, vem aqui, ó Vazou, vazou, vazou Vazou, vazou Tá numa posição meio estranha, ó A cara dele de tipo, não, não tira foto Vamos girar ele, vai, vamos girar ele Caraca, parece um gordodão Esses dois ficam praticando bullying com todo mundo Ué, por falar isso, cadê o gordodão? Sumiu Ô, 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 esqueleto, explica essa sua foto aí, cara Olha de lado, vê se não tá igual Nossa Pera, 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 ô, esqueleto Calma, 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 calma Deixa eu ver de longe, velho Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu segurar aqui a flor, pronto Pera, pera, eu tô vendo um pouquinho de longe Agora eu vou chegar um pouquinho mais de perto É, esqueleto, estranho, mano, porque, ó Isso é feio de perto, mano, de longe você parece estar de perto, mano Então não dá, cara Ah, então peraí, peraí, tô na escola certa Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ô, 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 slime, cadê suas fotos, velho? Quero ver uma foto sua, velho Cadê? Morreu Morreu Faleceu Ué, o slime Aqui, tá O que que é isso aí, slime? Ó, uma foto minha Quando eu era bebê, peraí, eu tenho que buscar Tá na Chinfro... Chinfrolimpo, velho Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, o que que esse serol tá falando? Tá falando merda, né? Morreu tudo, morreu tudo Morreu tudo pra parar de ser serol Calma, velho Peraí, peraí Explica, explica aí, slime sua foto, vai, cara Que que é isso aqui, cara? Ó, essa daqui é do tempo Que... eu era homem Por isso eu sou tra... Faleci, velho Ó, slime, e você? Mostra uma foto sua aí Da sua vida, cara, antes da gente começar a aula de hoje Foi muito feio o que aconteceu comigo, senhor Nguê Ó, eu vou botar essa foto aqui Tipo, eu caí na privada O que? Olha lá, que lãzão esse... esse esqueleto Olha só, ele tá achando que é um lãzão, velho Olha lá, o esqueleto só lá cooperando, destruindo o quadro Olha o esqueleto, vamos parar aí, velho Quero ver ele destruir agora, olha aí, ó Pode falar Não, pessoal, eu caí na privada, olha o que aconteceu Não ficou muito legal Você virou cocô, velho? Eu caí na privada, virou cocô Ele já tem cara de merda Olha a vida louca, falou que explode ali, ó Ei, olha o seu irmão ainda aqui dentro da sala de aula botando fogo, velho Eita, nois, não viu? Caramba, velho Mas enfim, ô, zumbi, cadê você cara? Falta você mostrar sua foto, cadê o zumbi? Então, ó, a minha foto aqui, vem ver Onde você tá? Ó, seró, a foto do seró Ó, lá vem, lá vem, lá vem Cadê o zumbi? Ó lá, ó lá Aqui, ó, aqui, ó Cadê a minha foto antigamente? Nossa, você é? Caraca, zumbi Não, não, não Será? Será? Veio, velho, agora você tá horrível Professor, professor, aqui tá a foto dele verdadeira, ó Ó o seró aqui, ó Cadê? Aqui, ó Ó o seró aqui Ó o seró aqui, ó Ó o seró aqui, ó Não, tá bom Ô, 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 Mob Já, olha o... Mano, que susto, velho Vocês quase quebraram o aquário do Gordo Drama falando isso Olha ali, ele veio pra piscina nadar Olha o Gordo Drama aqui, velho Olha o Gordo Drama, velho Olha o Gordo Drama, velho Vocês quase tá desenhando dinheiro, professor? Que negócio é esse? Mano, esse daqui foi o dinheiro, né? Que a gente arrecadou pra construir uma piscina Mas, Mob, hoje já que a escola foi destruída Nós vamos ter uma aula de natação, velho Tá todo mundo preparado pra uma aula de natação? Ei Eu nasci preparado, licença Ah, mas pra aula de natação... Pera, como assim, Creeper? Como assim você nasceu preparado, cara? Nasci preparado pra explosão, filho Se prepara Oi? Ah, legal Tá Ô, ô, Slime, fala aí o que que você tá falando, velho Professor, professor, você poderia ver uma coisa? Olha lá Ó, Serol, ó, Serol Não, olha esse Serol, velho Esse Serol padrão, velho Esse Serol padrão, velho Esse Serol padrão, velho Ô, Slime, cala a boca Fala, fala, zumbi Eu tô totalmente preparado aqui, ó, pra você Caraca, ô louco Caraca, ô louco O zumbi já veio pra aula de natação preparado, mano Beleza Professor, se eu fosse você, eu dava uma espada na mão de cada um e falava Vai pro x1 Caraca Ô, louco Eu tô preparado Ó, falou que tava preparado Aí, ó, vai lá, Slime de fogo Cê não é o Lanzão Ih, alala 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 O que que é isso? Tá botando filho aqui, rapaz Ô, eita, velho, ô, Slime Mata esses seus irmãos aqui, velho Tá pegando fogo, bicho Joga, 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 joga desde a água Cadê? É só o meu Ó, mas é o seguinte Presta atenção, mobs Mobs, calma Muita calma nessa hora Seguinte A aula de natação, já que o zumbi tá preparado Ele vai primeiro E quem quer ir competir junto com o zumbi? Quem vai? Dali uma Meu irmão, hein Meu irmão, hein Meu irmão, hein Vai, Slime Vai, Slime Vai lá, velho Ah, mas em aula de natação eu não sei nada Entendeu? Ah Ah Não Não, parece cair, cair Pega o contrato que ele vai embora Tá, então agora vocês vão aprender alguma coisa além de nada Tá ligado Entendeu? Ai, cara Ai, não Meu Deus Seguinte Slime, eu quero ver você primeiro entrando na piscina com um duplo triplo carpado, mano Vai lá Vai lá, achei que é fácil, né? Esse professor tá zoando, né? Vai, Slime, vai, mano Representa, vai, irmão Representa a família, vai Tem que vir aqui, ó Tem que vir aqui, ó Tem que vir aqui, ó Aqui, ó, lá, 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 lá Peraí, sumiu, cadê o negócio? Aqui, ó, gente, ó Primeiro Aqui, ó Aqui, ó, mano Que tal, velho Eu não tô conseguindo subir, velho Já tô Faleceu Foi afogado, velho Beleza Ô, zumbi Agora, cuidado com o gordurão aqui, hein Ah, eu quero que você entre na piscina dando um pulo de ponta, velho Vai lá Ô, louco Isso Que isso, cara O cara foi diretão, mano, pra dentro da piscina, velho Ah, agora, ô, ô, Creeper Entra dessa forma dentro da piscina, cara Vai lá, eu quero ver você Você sabe nadar, Slime Fica aqui atrás do Creeper, por favor Qual que é a forma? Essa daí mesmo Igual que você tá Você sabe nadar, Creeper? Mas eu vou ficar um pouco tímido, porque Ficar nu é... 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 Ah... Ele tá... Ficou todo rosa de colocar a sunguinha, velho Pode ir Pode ir, vai, vai Eu, qualquer coisa, eu tenho uma boia aqui 2, 3 e... Foi? Ô, louco Ô, Creeper Tá salando Você tá louca? Ah, moleque Ó, ó, pulou, ó Vixi Bora Ó, louco Tô aqui com o gordurama Tô de boa Ó, ela tá serelepando com... Ó, legal, legal Ô, 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 esqueleto Sobe aí em cima agora na... Nossa Quebraram Já Já, mano Não, 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 não dura dois tempos, velho As coisas aqui na escola, velho Não, não, não Nossa, o que que é isso? O slime, também isso tudo não Esqueleto, você sabe nadar ou não, velho? Sei, sei Certeza? Você não precisa de uma boia nem nadar? Não, Chico, é isso Cara É... Pra garantir que você sabe nadar... Ih, afogou! Joga a boia! A boia! Pega a boia aí, meu! Ai, ai! Ai, deu uma boia, boa Boa, boa Pegou a boia Que isso, tem outra boia aqui Ó, vamos dar partida aqui, gente Vamos dar partida aqui, vai Ô, quanto drama Gordou? Não, não, não Gordou trava Não, não, não Gordou trava Gordou trava O meu melhor amigo da série Não Gordou trava Como que é o grito do pedaço Aqui, aqui ó. Ta aqui, ta aqui, ta aqui Só que ele engordou, ele não engordou, gente Ah tá, reviveu Livre Ah tá, tá Ele comeu a mãe do slime Ooooooh, Raimão! É minha mãe também. Não, legal, bacana, velho. O Gordo Durama tá ali só na... Só no serelé lipando agora, né? Esqueleto, quero saber se você sabe dar um mortal de costas. Vai lá, cara. Ó, 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 ó. Agora eu vou nadando até lá. Peraí que eu vou nadar até lá. Peraí, professor. Esqueleto nadando. Fica vendo, hein? Ué, ué! Caraca, ele anda sobre a água. Eita! É Jesus! Ô, Esqueleto, você consegue? Peraí, agora eu vou subir da piscina aqui. Peraí. Ai, caraca, peraí. Ô, louco, o que aconteceu com você, Esqueleto? Ih, tá pegando fogo! Ó, negão! Nossa, esqueci de passar... Nossa, esqueci de passar... Protetor. Pense ele! Pense ele! Que que isso? É sushi? Caraca, Esqueleto, ficou negão. É, ô, Esqueleto, você sabe andar sobre a água, cara? Você manja... Sei, sei. Deixa eu ver, vai lá então, mano. Peraí, só um minutinho. Prepara aqui, a gente mergulha primeiro. Ó, vai. Aí a gente vem aqui assim, aí vai e anda, ó. Ó, rola louca, mano. Peraí. Aí as pessoas perguntam, é coenhei? É coenhei. É coenhei. É coenhei. É coenhei, né, mano? É coenhei, né, mano? Legal, bacana. É... Mobis, alguém quer dar algum tipo, entrar na piscina de uma maneira diferente, algo assim do tipo? Ó, Absor York. Eu sei que eu sei flutuar também, ó. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu andar pra... Que vida louca! Que vida louca! Que vida louca! É isso, mano! Caraca, olha ali! Olha aqui, cara! Vem aqui, ele desliga! Ô, louco, mano! Olha isso, moleque! Tá... Tá no frenético, velho! Caraca, velho! Por que só Beyblade na piscina aqui? É... Ó, o guarda-drama tá feliz, mano. Deixa eu tampar. Pronto. Ó lá, ó. É Beyblade. Tá empinando! Tá empinando! Tá empinando! É... 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 Tá felizão. Agora ficou mais feliz, ó. Slime, então já que você falou que ia dar seu último pulo, vai lá, cara. Que depois eu vou demonstrar pra vocês como te dar o pulo master. Vai lá, cara. Meu último pulo... Ai, meu Deus. Tô com medo, professor. Vai, vai logo, Slime. Vai, mano. Eu tô com muito medo, professor. Vai, pode ir. Caraca. Pode dar ruim, professor. Vai, Slime! Ai! Ai, meu Deus do céu! Não, eu não sei nadar! Ah, morreu! Ó, Mobis. E aí, galera? Galera, galera, galera. Ai, tá pegando fogo. Tudo bem aí com vocês, galera? Que que é isso aí? Tu tá pegando fogo, velho? Eu já virei um bicho, mano. Aqui, aqui. Ah, lagosta. Virou um camarão. Virou um camarão. Mas agora é o seguinte, Mobis. Já que vocês estão botando fogo na... Até na água, velho. É impressionante que esses mobs botam fogo até na água, velho. Como isso é possível, velho? Mas é o seguinte. O professor... É um segredo meu que eu não mostrei pra vocês. Olhem como eu estou, velho. Olha o professor como ele tá uma diva, velho. Olha só, velho. Agora, se liguem no pulo duplo... Vai até cair. Vai até cair. Peraí. Que eu vou dar o maior pulo de todos, né? Ó, ó, ó. Ó o professor nadando, velho. Agora vai. Uou, uou, uou. Ó o pulo de ponta. Car... Não sei o quê. Caraca, velho. Professor, eu tenho uma... Eu tenho uma pergunta pessoal pro senhor. Já que você fica falando... É, posta foto. Eu quero ver a foto de vocês. É... O senhor é aquele professor... Virjão solteirão? Não, não, não. Eu tenho... Eu tenho a... Uma autêntica por aí. Eu tenho a Herobrineca por aí, velho. A Dalma também, senhor. Alguém aqui já viu? Já viu? A Dalma, senhor. Ela, 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 ela... Ela existe. Pera, deixa eu esconder ela. Vai, mano. Calma, 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 calma. Ela, mano. Ela é essa daqui. Um dia eu vou revelar ela pra vocês. A namorada do professor. Massa! Meu Deus do céu. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um gostei. Os mobs estão todos pegando fogo. Oi, Creeper. Olha aqui. Que que é isso, velho? Coenho? Meu Deus. Monumento. E olha aqui embaixo, aqui. O quê? Ué, quem é isso aí? Cadê? Aqui na parede. Ó, nude. Ó, nude. Ó, nude. Ó, louco. Aqui na parede. Ih, tá nóis. Olha lá. Ih, vazou o nude. Vazou o nude do esqueleto. Vazou. Vazou uma foto peladinha do esqueleto ali em posição. Só vem aqui. Aqui no triângulo. Termina a foto com essa imagem. Deixa eu ver. É o vídeo, vai. Olha lá. Olha a cara do Creeper de cara. Não, por favor, não tira a foto. Então é isso, galera. Vamos. Olha o flash. Tchau. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Legenda por Sônia Ruberti